De tantos inscritos falarem que eu sou o melhor volante do YouTube Vou enfrentar um adversário à altura Um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro Ganhou vários títulos, vários desarmes, vários carrinhos e vários gols Então, se eu quero ser o melhor, tenho que treinar para ser o melhor Então, vamos em busca da perfeição Salve rapaziada do meu canal, aqui é Tulinho trazendo mais um vídeo aqui para vocês Vocês viram a abertura, como que foi tenso e tudo mais E sim, vou desafiar um jogador profissional, mas não é qualquer jogador profissional Ah, atacante e tudo mais, não Tanto você falar, Tulinho, melhor volante, assim, assim, assado Vou desafiar um cara, vencedor, craque de bola, gente boa E óbvio, quero que ele me dê umas dicas para poder ser o melhor Então já deixa nos comentários quem você acha que é esse jogador Ó, vou dar uma dica Ele é defensor, é zagueiro ou volante Fica no ar, tá? Só para avisar para vocês Você já vai deixando seu like, se inscreve no canal E vamos agora para o treinamento, para poder desafiar esse jogador profissional Rodrigo, Rodrigo, mais uma vez Agora sim vai ser testado a Vera Não testado, você vai me ajudar a aprimorar os fundamentos Para poder enfrentar o jogador profissional Fechou? Ó, vamos fazer esses desafios aqui rapidinho Primeiro, cabeceio O Fertas vai estar ali no fundo, cruzando Você chameu o Fertas por quê? Por esses gols que ele fez aqui, ó Taca a batida em dia, então ele está ali para poder cruzar para mim Vou ó, 10 cabeceios Até porque vai estar eu sozinho, então eu gosto de repetir E ó, treinamento é repetição, mano Você tem que aperfeiçoar, repetir, repetir, repetir Não importa se você erra, o acerto tem que fazer Vai chegar à perfeição Segundo, aquele segundo volante que chega batendo de surpresa Tipo Bruno Henrique, Gerson e tudo mais Eu tenho que treinar isso também Eu vou fazer isso no desafio com o jogador profissional Tudo que eu estou fazendo aqui vai ser tipo 50% do desafio que eu vou fazer lá Tem que arrumar certinho, tem que ir treinando, melhorando Tem que ver o que eu posso fazer para poder... Tem que ganhar dele, eu quero ganhar dele Não dá Então fechou? O Rodrigo vai estar aí para me ajudar Fechado Já segue o Rodrigo no Instagram agora E vamos começar? Vamos então Vamos lá Vai! Agora quem vai fazer o cruzamento para o Túlio? Eu Não vai ser eu? Eu estava treinando até agora Olha os dois Ai, pegou um nervinho Ô, Fertonani Com esse cruzamento aí você pode sentar lá Que bola Tá gostando dessa? Estou muito feliz com essa performance que você está hoje Muito feliz Tá bom, né? Tá bom Muito feliz Ó, mas lembrando que está sem marcador nem nada Vamos pegando a manhãzinha no começo Mas começo de temporada, calma Calma que vai dar tudo certo Nossa senhora, cara Que golaço Que golaço Ai, 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 ai Que defesa Já falei para ele, para ele cabecear para o chão, galera Ele está no alto, o goleiro pegou Rodrigo não é de bobeira, não Rodrigo é minha, rapá Nem sempre a bola vem como a gente deseja Mas, temos que fazer de qualquer jeito Tem que buscar Tem goleiro A gente tenta Cruza certinho, Fiat, vou te dar uma olhada Balão 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 Nossa Fertonane Foi perfeito esse cruzamento Fertonane está bem, está bem Está melhorando Ganhou o último desafio aí Está com moral Está com moral Meu Deus do céu Está me surpreendendo muito Sem marcação, ainda estou tendo a noção do espaço Alguém está me marcando para poder fazer o movimento certinho Sabe o que está faltando? Para você cabecear para o chão Para o chão? Eu preciso que você suba, cabeceia para o chão Vamos lá? Vamos, porque o profissional é brabo, né? Que bola Vamos, 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 vamos O que é isso, Caio? A bola subiu, olha Nossa Senhora Caio no segundo pau bonitinho, mano Parece aquela longe, né? Nossa, está bom demais O que é isso? Me surpreendendo até Foi um tijolo, minha cabeça veio aqui, ó Pô, mais de 10 aí, Celio Teve um aproveitamento muito bom, muito importante Você achou? Foi bom? Estou muito feliz Acho que você está preparado Então deixa a ultiminha, ultiminha só Ultiminha Aí depois vamos chute Então beleza, vai lá Celio Capricha aí que é a última Na cabeça Boa, Caio! Essa cabeceada puxando incrível Cala, malandro! Essa cabeceada para baixo é a que a gente precisa É essa? A gente precisa Mas aí lá, e agora vai ter o problema Porque lá vai ter o cara me marcando E eu marcando ele Quem é o cara? Não posso falar ainda, fazer o suspense Pode deixar o suspense Ah, eu sei quem é ela Você sabe Para deixar o suspense para a galera Comenta aí não Para, Caio! Quer estragar a surpresa para os caras, malandro? Rodrigo, que isso, hein mano? Pegou umas bolas ali Que pelo amor de Deus, não é? Rodrigo, vou te falar, hein? Aí agora Chutezinho só para encerrar esse primeiro treino Deixada Pode ser? Pode ser! Segundo volante Estar acostumado a chegar a ser meio de surpresa na área Pá, eu preciso melhorar bastante E vai até chutar o gol lá Vocês gostam de ver gol? Então eu preciso calibrar bem Para chegar lá e voar nele Dez chutezinho Tranquilinho E é isso Vai ser meio que um desafio contra você nesse final Por causa de gol, é por causa que é gol, né? Então vamos ver Dez chutes, então... Tô animado Vamos que vamos então Tô gostando da performance dos dois Exato É um time grande, né? Preciso de 100% de vocês agora Vamos lá Então vamos então, rapaziada Deixe seu like, se inscreve no canal E ó Vamos, porque a segunda parte tá da hora, vai! Galera, eu tava pensando no seguinte Felipe me deu a ideia 5 bolas paradas e 5 bolas rolando Até pra poder dar um pouquinho de mescla nesse desafio Gostei, Felipe, obrigado, viu? Valeu! É nóis, então vamos fazer assim Gente, por agradecimento Vão lá no Instagram do Felipe, que é esse aqui Comenta, valeu Portugal Quem comentar valeu Portugal e seguir ele Eu vou tá comentando, trocando ideia com vocês Curtindo foto Vai lá, hein? Então agora vamos começar de fato E vamos encerrar o vídeo que já tá escurecendo Tô um pouquinho cansado Mas eu faço isso pra vocês Coronavírus Todo mundo fica em casa Fica quietinho Limpar com álcool gel Bonitinho Eu faço isso aqui Por causa de vocês, mas eu tô tranquilo Seguro, vacinado Tá tudo certo Vou mostrar como faz Porque isso é de volante Mas também pode ser de camisa nova Valeu! Tava respondendo os contatinhos Vira um só, né? Agora a vez do volante Que tá acostumado a marcar Que vai fazer vários gols Vira um só, né? Agora a vez do volante Que tá acostumado a marcar Que vai fazer vários gols Vem pra poupar Vem a qualidade do chute do turno Ele pega no finalzinho Ele vira o pé pra dentro Bate na bochecha da rede É isso que eu tô te falando Tele Continua Nossa senhora Que golado Escorreguei ainda Calibrou, né? Eu vi Mas tá muito tranquilo Mas você tá de Nike, né? Ela automaticamente Calibrando Tamo calibrando Tamo calibrando de perto Eu quero ver de longe Quero agora que você coloque Minha bochecha da esquerda Canto de confiança? É, canto de confiança Tá bom Vamos lá Eu tô no rasteirinho Na faca Ok, ó Você já tá lá Uh, já tava lá Já, não vi Excelente A pedrada ter batido mal Mas ela foi muito no canto Bem demais Vem lá Excelente Tá pegando demais Ó, agora 5 últimos pra acabar Bola parada Pra encerrar esse primeiro treino Essa primeira parada E eu vou te fazer um convite de novo, hein? Se a galera deixar muito comentário Muito like nesse vídeo Rodrigo, você acha que ele vai lá comigo fazer desafio com esse jogador? Eu acho que eu preciso muito Que aí eu vou chegar lá Com muita moral Vamo treinando aí Vamo fechando lá Fechou? Vamo treinando pra chegar lá, ó E acabar É isso Então ó, 5 otiminhas pra encerrar o vídeo Vai Ah, maldito! Ele já começou a querer estragar o vídeo Segundinha Ficou cansado Mas vambora Com a sorte Com a sorte Mas não vou comemorar muito não Quero golaço Tá batido pra quem viu no último vídeo Eu aprendi, vai Se for preciso de altura Porque eu tô cansado, realmente Tô gravando desde cedo Mas não é desculpa, quero golaço Só sai daqui com golaço Ah, Rodrigo! Rodrigo! Ué, é desafio, é desafio Tem que ó Na pegada Levar a sério isso aqui Tá dando a vida Tem que dar a vida mesmo Sabe por quê? Porque ele vai jogar contra o Profi também Então tem que ir bem aqui e ir lá Ultiminha Preciso fazer um gol Não um gol Um belo de um gol Pra poder encerrar o vídeo com chave de ouro E vamo né Deixa o seu like Se inscreve no canal E daqui a pouco vai sair o segundo episódio De uma série Entre aspas Treinando pra pegar o jogador profissional Olá Olá, malandro Olá, malandro Olha o ângulo Olha a circunstância que tá Valeu o gol Valeu É gol Pena fazer gol Não tô muito acostumado com gol Mas a gente acredita bastante Cansado Porém Trouxe só conteúdo de qualidade Chute 100% pra vocês aqui ó Valeu demais né 3x2 né Três gols, duas defesas Tá bom Pro primeiro embate Tá bom né Tá bom demais ó A gente começou claro Já tá bem escuro Então é sinal que a gente tá trazendo conteúdo de qualidade pra vocês Vou contar muito com o like de vocês Com feedback Já segue o Rodrigo também Que porra Agarra demais E já vai tá com a gente direto aqui no canal No banheirista e tudo mais Valeu Tamo junto Ó agora é 400 mil inscritos Divulga pra pai, pra mamãe, pra todo mundo Fica em casa Usa o Alkingel E evita aglomeração Evita sair Fica maratonando um vídeo no pai Valeu Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau